Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, agora olha só meu povo, eu tenho uma novidade para você, chegou a mais nova empresa de empréstimos em Manaus, a Gold Credit, as melhores taxas do mercado, dinheiro na hora e sem burocracia, meu povo, você pega R$ 500 e paga só R$ 550 no cartão de crédito, é isso mesmo, você pega R$ 500 e paga só R$ 550 no cartão de crédito, são empréstimos de qualquer valor em até 12 vezes, não perca tempo, faça já o seu e venha direto à nossa unidade na rua Marcílio Dias, no centro da capital, agora se você disser para mim que está chovendo ou está muito sol, faça seu empréstimo pelo telefone, ligando no número 98211 8709 e você que mora no interior está perguntando, Luiz, eu estou doido para fazer meu empréstimo, mas é muito longe, faça pelo WhatsApp no número 99350 5931, se quiser mais informações é só ligar para o nosso site no 0800-006-0043, aqui você faz seu empréstimo com as melhores taxas, sem burocracia e tem seu dinheiro na hora, onde? Na Gold Credit, a melhor empresa de empréstimos de Manaus. Capitão mensagem é para você não esquecer, Gold Credit, hein? E olha só minha gente, a polícia civil prende servente de pedreiro denunciado por agredir e manter a companheira em cárcere privado, é isso mesmo minha gente, isso mesmo, em cárcere privado, você vai acompanhar essa matéria agora na tela do Namira. Pois é, o caso foi registrado aqui na delegacia da mulher, aconteceu lá no bairro Tarumã, de acordo com as informações da polícia, o ajudante de pedreiro tem cerca de 22 anos e aí a denúncia foi feita pela família da companheira dele, uma jovem de 20 anos, é um casal jovem, ele de 22 e ela com 20 anos. E o que é mais importante, o casal tem uma filha de apenas um ano de idade e a criança presenciava toda essa situação de violência doméstica. De acordo com a delegada Mafra, que está acompanhando o caso, a criança estava chorando no momento em que a equipe da polícia chegou até o local depois da denúncia. Ele não estava no momento em que a polícia chegou no local lá da casa da família, mas a esposa estava dentro de casa, machucada na cabeça, com o olho roxo e a criança chorando. As duas estavam trancadas dentro de casa. E ela falava, não, eu que quis, pode ir embora, eu estou bem. Aí nós falamos, não, nós vamos querer te ver até o final, né? E ela falou, ah, ele está pela redondeza, que ele é servente de pedreiro. Quando começaram a procurá-lo, ele já estava vindo, porque ele viu que tinha um carro da polícia ali na frente da casa dele, ele veio perguntar o que estava acontecendo. Aí nós informamos ele o que estava acontecendo. A gente pediu para que ele abrisse a casa, ele abriu, a moça estava trancada dentro da casa, com o olho direito totalmente lesionado. Ela estava com poça de sangue, muito inchado. Olha, estava muito feio realmente a lesão que ele fez no domingo, quando estavam vindo da casa dos pais dela. Porque o pai dela começou a dar indiretas a ele, que ele não seria um bom pai, um bom marido. E ele não gostou e descontou nela no caminho de casa. No caminho de casa ele deu um soco sem avisar. E ela falou que não é a primeira vez que ela é lesionada por ele, que há quatro anos eles estão nesse relacionamento. E sempre foi um relacionamento abusivo, ele sempre bateu nela. E ela nunca quis registrar queixa, inclusive ontem, ela até pediu para que não lavrasse flagrante. Mas como lesão corporal em violência doméstica, o cárcere privado também na violência doméstica, não tem o que se falar. É ação pública incondicionada. E nós, sabendo de que está acontecendo o crime, nós temos que de ofício já começar o inquérito policial e o processo também criminal. E isso foi feito ontem, mesmo contra a vontade da vítima. Mas como eu falei, ele vai aprender a te respeitar. E nós alertamos ele, que ele está sendo preso agora, né? Mas mesmo assim nós estaremos de olho nas atitudes dele. E ela vai ser monitorada o tempo todo por nossa rede de proteção à mulher. Se você aí de casa está acompanhando esta reportagem e sabe de algum caso parecido, pode ligar para o número 181. Repetindo, 181. E hoje esse ajudante de pedreiro de 22 anos vai passar por audiência de custódia e a gente vai continuar acompanhando este caso. Volto com você aí no estúdio. Vamos continuar acompanhando sim esse caso, porque eu quero saber se esse malandro, se esse safado vai voltar para as ruas. Porque isso não deve acontecer, meu irmão. Já foi comprovado que o camarada é perigoso, né? Já batia na mulher. E olha só, não tem idade para isso não, meu amigo. Às vezes a gente pensa bem assim, ah, o camarada que muitas das vezes mantém a mulher em cárcere privado, que bate na mulher é um cara que é violento, ele é um cara mais velho, é um cara já mais maduro, nada disso. O camarada tinha 22 anos. E a moça tinha 20 anos, eles já tinham filhos e já estavam há 4 anos juntos. 4 anos juntos. E perceba que a mulher não queria denunciar. Talvez por medo, por ser ameaçada pelo camarada. Né? 4 anos sofrendo na mão desse covarde. 4 anos sofrendo na mão desse animal. Né? E ela não queria entregar. Alguma coisa tinha aí. Várias ameaças, ela já devia ter sofrido. Várias ameaças, todos os dias, ela recebia desse camarada. E a delegada, até a delegada, Débora Mafra, que eu queria agradecer também, por ser muito prestativa à nossa equipe, ao nosso jornalismo, ao nosso setor de jornalismo, que está sempre aí esperando, acompanhando e cooperando para que a gente possa transmitir informação até você. Mas olha só, minha gente, a criança estava chorando. E a mulher com o olho lesionado por ter levado um soco. Um soco. Nós tivemos o caso daquele piloto, né? Que distribuiu vários socos na ex-namorada dele. E já tinha medida protetiva. É isso que eu vou lhe ressaltar. Já tinha medida protetiva para a ex-namorada dele. O caso do piloto lá, né? Que agredia a mulher. E mesmo assim, ele foi na casa dessa moça e espancou a moça. É por isso que vale ressaltar. Eu quero acompanhar esse caso ainda, para saber se esse camarada vai ser solto. Porque medida protetiva, minha amiga, é muito fácil. Ninguém vai saber o momento que o camarada vai chegar lá na casa dela. Ninguém vai saber. E pode correr o risco de ele tentar até matá-la. Cabe à polícia continuar acompanhando esse caso e permitir que esse animal não volte para as ruas. Para voltar a praticar o que ele fazia com essa moça. 20 anos. Tenha a vida toda pela frente, minha querida. Tenha a vida toda pela frente. Se muda. Leva a sua criança. Volta para a casa dos seus pais. Vai para a casa dos seus pais. Casa de mãe, casa de pai. É sempre um local muito aconchegante. Onde você vai receber carinho de pessoas que verdadeiramente amam você. E verdadeiramente amam o seu filho. Amam a sua criança. Porque esse camarada não tem amor. Não tem amor nem por você e nem pelo filho de vocês. Infelizmente. Porque fazia isso na frente da criança. Agora imagina como é que vai ficar o psicológico dessa criança. Imagina como é que vai ficar. Vendo a mãe sendo agredida. O pai tratando dessa forma. Infelizmente é um caso que se torna mais comum aqui em Manaus. Que se torna mais comum principalmente no interior do Amazonas. Principalmente no interior do Amazonas. Né? É uma pena. Uma vidraçaria localizada... Ainda não, minha diretora? Ainda não? Então vamos continuar aqui, minha gente. Quero saber de você o que você acha desse caso. O que você acha desse caso? Você que está aí do outro lado. Liga para a gente. 3307-3950. 3307-3951. 3307-3952. Eu quero saber a sua opinião. Você que já foi vítima. Você que já passou por isso. Você que já tem experiência nessa situação. Liga para a gente. Como é que você conseguiu dar a volta por cima? Como é que você conseguiu, né? Denunciar, ter forças para denunciar um criminoso como esse? Como é que você conseguiu sair das garras desses bandos de animais? Porque isso para mim não é ser humano. Isso é um animal. Homem que trata a mulher dessa forma. Que bate, que levanta a voz. Para a mulher, para mim não é gente que presta. Para mim é um animal. Ainda mais quando faz na frente das crianças. Na frente dos filhos. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Por isso eu encorajo você mulher. O camarada levantou a voz, minha amiga. Já deixa. Vai viver sua vida e deixa ele ver a dele. É. Porque tem pai que nem faz isso. Tem mulher que nunca tomou... Nunca levantou... Nunca teve a voz levantada do próprio pai e vai ter levantado para macho. Faz isso com a tua mulher, Leão. Primeiro porque o Leão não tem mulher. O Leão está solteiro, está na pista. A gente encontrou o Facebook do Leão. Leão é um cara que... Mostra aqui a aparência do Leão. Mostra aqui, olha. Olha só o Leão. Como é que o homem tem que tratar a mulher? Com carinho e respeito. Como? Carinho e respeito. Você dá carinho e respeito à mulher? Com certeza. Ah, então pronto. Os aplausos! Aí conhece. Aí conhece, meu amigo. É, homem é diferenciado. Polícia Militar do Amazonas, através do Grupamento Marte, realizou nesta madrugada uma destruição de três artefatos explosivos na área oeste de Manaus. Quem traz as informações é a mecha piama na tela do Namira. O Grupamento Marte, que é o grupo antibombas da Polícia Militar, recebeu uma denúncia do delegado do DENARC, que é o Departamento sobre Narcóticos, sobre uma apreensão de armas e artefatos explosivos que aconteceu na tarde desta terça-feira, ali no município do Iranduba. Os policiais do Grupamento Marte, aqui do Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus, se deslocaram até próximo ao Iranduba para resgatar esses artefatos e levaram ali próximo à delegacia geral no bairro do Dom Pedro, na zona centro-oeste de Manaus, para fazer a desativação. Nós conversamos com o Major Mesquita Feitosa, que é o comandante do Grupamento Marte, que deu mais detalhes sobre essa desativação. Nós fomos acionados pelo DENARC para averiguar a existência de três artefatos explosivos que estavam em posse da delegacia. No local, nós constatamos que houve uma operação, horas antes, nas redondezas do município de Iranduba, onde foram prendidos diversos materiais, dentre eles os três objetos, que ao chegar na delegacia foi constatada suspeita de serem artefatos explosivos e aí a autoridade policial nos acionou. No local, nós constatamos que se tratavam realmente de prováveis artefatos explosivos, fizemos o isolamento da área, a desocupação, removemos o material para a área externa da delegacia geral, nas proximidades da Avenida do Samba, e após os procedimentos de contenção e isolamento, os três artefatos explosivos foram desativados. A ocorrência se iniciou por volta de nove e meia da noite, a nossa intervenção se iniciou por volta de nove e meia da noite e finalizou por volta de duas horas da manhã. No caso, comandante, esse material, ele é proibido, né? No caso, eles geralmente vêm de fora? Vocês têm essa ciência? Bom, esses artefatos explosivos, eles são de uso restrito, né? Não podem ser comercializados, porém, nós temos a possibilidade de que eles venham da região das fronteiras, né? Do Amazonas, na mesma rota que provavelmente entram entorpecentes e as armas, né? Então, é provavelmente proveniente do tráfico internacional de explosivos. Esses três artefatos explosivos que foram desativados foram encaminhados para o Instituto de Criminalística para poder passar por uma análise e tentar identificar os responsáveis. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, meu chapeama. Olha só, gente. O pessoal do tráfico de drogas é cada vez mais organizado, né? Para eles, tanto faz como tanto fez, tiver que morrer gente para passar a droga deles para o destino onde eles querem, né? Infelizmente, o Amazonas está na rota do tráfico. Manaus, principalmente, as drogas vêm para cá para ser distribuídas para o resto do país. E isso acontece. Isso, com certeza, pertence a alguma das facções criminosas atuantes aqui no estado do Amazonas. Mas, felizmente, a polícia conseguiu pôr as mãos antes e desativar esses explosivos que, com certeza, poderiam ferir alguém. E, logo mais, a Polícia Civil vai falar sobre a prisão em flagrante de quatro pessoas que estavam com fuzil, escopeta e 500 munições de grosso calibre. Além de três granadas e cinco coletes balísticos. De acordo com o diretor do DENAC, delegado Paulo Mavenier, o bando foi interceptado na rodovia estadual AM-010, nas proximidades de Iranduba, que é um município distante de 27 quilômetros em linha reta da capital. Mais sobre esse caso você acompanha durante a nossa programação. É, minha gente, é o tráfico chegando em Manaus, chegando com tudo, chegando no Amazonas, fazendo tudo o que eles sabem fazer. Que é vender droga, transportar droga e colocar perigo, né? Colocar medo, infelizmente, na sociedade. Olha só a quantidade, né? É um armamento de grosso calibre, minha gente. Isso daqui, meu amigo, é praticamente um exército do crime. Praticamente um exército do crime. Fuzil, né? Olha só, escopeta. Granada, que foi uma das três que foram tiradas também, né? Olha só. E balha, balha, balha. Pra matar quem? Pra matar a gente, né? Porque os camaradas, se tiver que passar por cima de pessoas, tiver que passar por cima de pessoas de bem, de pai de família, eles vão passar. Porque o interesse deles não está em quantas pessoas podem morrer por conta da droga, não. O interesse deles é ganhar dinheiro fazendo mal. É somente isso. E nós vamos agora falar de coisa boa. Já posso? Porque o meu ponto foi pro saco, minha diretora. O meu ponto já foi. Né? Posso, Leon? Posso? Nós vamos de coisa boa. Vamos falar com o Emerson Santos no Minuto Oferta. É, Luiz. Eu estou aqui no supermercado mais barato de Manaus. Eu estou aqui no barateiro. Isso mesmo. Supermercado barateiro. A economia do seu dinheiro. E vamos de ofertas pra você. Mabel, creme crack. 1,99. Isso mesmo. 1,99. Preço imbatível. Por aí, 2. 2,50 aqui, ó. 1,99. Mas nós temos aqui o feijão carioca. 3,79. Olha aí. O feijão da casa. 3,79. E temos também aqui, ó. A mistura. Olha só. Mococa. Olha aí, ó. 2,99. 2,99. Essa mega promoção. Agora vem cá. Que tem muito mais. Esse é imbatível, viu? Ovos brancos com 30 unidades. Por aí, 10, 12. Aqui, sabe quanto? 8,69. Aqui, ó. 8,69. As ofertas e promoções aqui no Lírio do Vale. Essa mega loja aqui do supermercado. Barateiro. A economia do seu dinheiro. Onde você vai encontrar tudo o que você precisa pra sua casa. E também pro seu rancho. Também o frango. Nós temos o frango aqui, ó. 5,69. 5,69 o quilo do frango. Tá barato demais pra você correr pra cá e economizar. Família toda aqui, não é isso? É. Você que tá na sua casa não perde a oportunidade. Lírio do Vale, Avenida Laguna. Supermercado Barateiro. A economia do seu dinheiro. E tem também o açougue. Tem também peixe. Olha, gente. O rancho completo pra sua vida. Você encontra aqui no supermercado o barateiro. A economia do seu dinheiro. Corre, corre, corre. Cheio de ofertas e promoções pra você. Intervalo comercial no programa da Minha Irã. Daqui a pouco a gente volta. Fica aí, hein? E aí, hein? E aí, hein? E aí, hein? E aí, hein?